A equipe do Laboratório de Diagnóstico Molecular da Universidade Franciscana começou nesta terça-feira a realizar testes rápidos de covid-19 em policiais da Brigada Militar e Polícia Civil. A ação ocorre no formato drive-thru no estacionamento da UFN. No primeiro dia de testes, foram 45 agentes da Brigada Militar testados. Ao todo, a ideia é testar 420 policiais para saber se os profissionais já tiveram contato com o vírus. Os testes foram doados pelo Instituto Cultural Floresta.